Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Campeão de Rally, Lender Rally, Picape de Itália Esportivo vai na terra sem jornal em vela Mas no caso aqui é neve, sim, é neve na terra do Justin Trudeau Depois foi mais detalhes Toyota GR-RZ, colocando no mesmo motor 1.6 e 12 válvulas, 3 cilindros turbo Seus 37.7 torque a 3.200 rpms e 12.72 cavalos a 6.200 rpms Motor dianteiro e tração integral, a pista é Lake Louise Terra, um carro da terra do Casano de Mouch Na terra do Justin Trudeau, da Cilindon, enfim Bom, vamos para a ação O câmbio é manual de seis marchas Pela primeira vez neve, terceira Quarta, ou a escada Frangeando na escada Terceira, segunda 1.6 e 12 válvulas turbo Doze válvulas turbo da família G da Toyota, 3 cilindros, tem bloco, cabeçote de alumínio, duplo comando de válvulas variável no cabeçote de salário por correnta metálica, correnta metálica, correntes variáveis, turbo intercooler, injeção direta e indireta, quinta marcha, injeção dupla Olha o Ronco, terceira, segunda Vai dar a segunda Olha a esquerda Olha a esquerda Estou acostumado a falar Na leve vou ter que falar a esquerda Nossa dúvida que é Será que bateu o Multibestylancer Vurto Fundais na terra, que é muito difícil, o Superlodo WXT, que não é muito difícil, o Ford Focus RS com boost na terra, bom, só vou estar rápido para ver Olha a qualidade Lógico, ele foi recolhido esse cara de rua na terra, no GT Sport, mas não tinha 959 Bom, vantagens ele tem, dimensões compactas, afinal é um hatch, é um hatch compacto, ajuda muito De toda forma, TNGA, no caso, a dianteira veio dos diários civis, né, só que o especial reforçado e visual do CHR E a traseira veio a Multilink do Corolla Civil Primeira marcha, a Fernandinho em primeira, hein Segunda Olha a parisade Perdão, a esquerda Outra esquerda de novo Terceira No pote de açúcar Parece que o Anandinho está no pote de açúcar, hein Quarta Terceira, olha a parisade Segunda Olha a parisade Terceira Segunda Basicamente, terceira, raramente engana a quarta Quarta Agora deu engana a quarta Terceira, olha a esquerda Quase fui Segunda Ferendido com a mão na marcha Olha a esquerda Na nave é a esquerda, né Lembrando que no GT Sport não tinha o 959, então Olha o espírito da turbina Olha a parisade Bom galera Agora vamos para a volta rápida Na terra Sem choro Nem vela Em visão Em interna Bom galera Agora volta rápida Em visão interna Na terra Sem choro Nem vela Com um tetra Que eu dirá ali Na verdade Mas enfim Com o Yaris WRC Ele é tetra Com seu motor 1.3 cilindro 1.62 válvulas turbo Seus 37.7 torque Seus 272 cavalos Na pista Da terra Sem choro Nem vela Coral de springs Seu camo Nao de 6 marchas Seu motor Dianteiro E sua atração integral Nossa dúvida é Será que bateu O Ford Focus Air Race Boost O Mitsubishi Lancer Evolution 10 O Subaru WLX STI 2 litros De 6 volos turbo Bom Só uma volta rápida Para ver E galera Bom Vamos ver a ação O peso É 1290 kg Segunda marcha Terceira Olha a parisade Olha a parisade Na curva da madeira Bom O Fernando Gil falou Que ele deu um pouco De confiança E aí a curva Chupando manga Não foi boa Mas Segunda Olha a parisade Terceira Quarta Olha a parisade Terceira Olha a parisade E lógico Dimensões ajuda Lógico Ele não seria recordista Porque tem o Porsche 959 Olha a parisade Que é o recordista Então Já olhando para vocês Que os caras Que tem no Tinha no GT Sport Ele destronou todos Menos um Que foram para a terra Caram de rua Terceira Olha a parisade Segunda Olha a parisade Olha a parisade Olha a parisade Olha a parisade Vocês viram que Está curva chupando manga Para ele dar confiança Ele se complicou Terceira O Fernando Gil também É o que se acostumou Com a combi Segunda Terceira Olha a parisade Em ponto 6 Doze válvulas turbo Lembrando que Corolla Não foi para a terra Justamente por causa Do Jerry Yaris Segunda marcha Lógico Se quiser colocar na terra Coloca Eu não coloquei Por causa do Jerry Yaris Que é o Olha a parisade Que é o Trincamp Tetracampeão do Rally Toyota Heptracampeão Doze com o Serica Um Corolla Segunda Terceira Fernandinho Cravão da bota Quarta Na terra Assistiu na vela Lógico O Fernandinho Diz que a suspensão É bem acertada Para a terra Terceira Vem para a curva Da madeira Olha a parisade Tempo de volta A parisade Um minuto Trinta e quatro segundos E setecentos e noventa e um mesmos O que eu deixo Na quinta colocação Atrás do Ford Focus RS Com Boost E na frente Do Mitsubishi Lancer Evolution 3 Dois litros de valas Turbo Mostrando dimensões É importante Bom galera Não vou bater o Focus RS Mas eu vou bater o Mitsubishi Lancer Evolution 10 E o Subaru WRX STI Dois litros de valas Turbo Bom Não deu para ser O Corolla Da terra De rua Porque Aliás Dos caras que ele bateu Só do WRX STI Que ele não bateu Aqui ele bateu Todos os outros Acho que tem a tua tunda ainda Mas não vai ser recordista Então Bom De qualquer forma É só o WRX STI 22B Então Que ele tinha batido Que ele tinha vencido Então ele Perdeu Só para o STI 22 O resto Ford Focus RS Sobre o WRX E o Porsche 959 Estreia no GT7 De qualquer forma Então O GR Ares Mandou bem Na terra De novo Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Deem aquele like básico E até a próxima Tchau 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 Tchau